vamos neste vídeo aqui resolver uma treliça pode até considerar que é uma treliça básica mas para quem está fazendo isso aí pela primeira vez é uma ideia importante trabalhar com uma treliça dessa forma mesmo sendo básica para muitos a idéia não é querer falar nível de dificuldade e sim entender os conceitos que nós vamos ter que trabalhar aqui nós temos uma treliça básica e nós vamos começar a resolver essa treliça utilizando o método dos nós então partindo do método dos nós nós vamos fazer o que nós vamos primeiro identificar os apoios que existem na treliça calcular cada uma das reações e depois começar a resolver cada um dos nossos referentes aí acompanha essa treliça deixa eu só dar uma melhorada aqui então começando aqui pela análise das dos apoios eu vou adotar que o apoio o adotar não né na realidade o apoio a é um apoio móvel ele está representado ali né a condição nós já conhecemos né de apoio móvel que ele restringe uma reação perpendicular à superfície e um apoio fixo restringe duas reações perpendiculares entre si então aqui eu eu tenho no apoio e ele é um apoio fixo ele restringe duas reações e no apoio a ele é um apoio móvel que ele restringe apenas uma reação então tô adotando aqui que o apoio e ele vai ter uma força horizontal apontando para a esquerda vou chamar de x vou ter aqui uma reação vertical apontando para cima vou chamar de y e o apoio a por ser um apoio móvel vai ter uma reação perpendicular à superfície eu vou chamar de aches com isso a gente pode começar a resolver a trevista eu vou adotar aqui a primeiro soma de forças horizontais igual a zero então fazendo no primeiro passo né que seria aqui as reações de apoio então vou fazer primeiro aqui o cálculo das reações de apoio para o equilíbrio então vou adotar aqui soma de forças forças horizontais igual a zero vou inclinar ele aqui ó soma de forças horizontais igual a zero eu vou ter o ax apontando para a direita o ex apontando para a esquerda então só que vai dar zero conclusão que nós temos aqui a x é igual a x depois soma de verticais igual a zero mas você fica forças verticais nós temos lá o y apontando para cima ele é positivo o 10 apontando para baixo negativo o 15 apontando para baixo também negativo então daqui nós vamos tirar que y é igual a 25 quilômetros então nós encontramos a primeira reação aí do apoio e fazer momento né soma de momentos igual a zero escolher um dos apoios para poder calcular o momento eu escolher o apoio e para fazer isso poderia escolher o apoio a não tem problema nenhum o que girar no sentido horário eu vou adotar como positivo apenas por convenção então a x em relação aí ela tá girando no anti horário menos a x vezes a distância que é 3 o 10 ele está girando no horário em relação a e então mais 10 vezes 4 e aquele 15 está girando também no horário em relação a e só que com uma distância de 8 então 15 15 vezes 8 tudo isso aí vai ser igual a 0 então menos 3 a x mais 40 mais aqui nós vamos ter 120 isso aí vai dar 0 menos 3 a x igual a 160 negativo então a x vai ser igual a 160 160 sobre 3 isso aí vai dar o valor de a x igual a 53.333 foi de propósito mesmo que eu fiz para poder trabalhar exatamente com valores aí quebrados né então encontramos esse valor de a x ele é positivo então a direção que nós adotamos está na forma correta então aqui como a x é igual a 53.33 o x também vai ser igual a 53.333 trabalhando aqui com quatro casas apenas para poder minimizar o erro no final você poderia trabalhar com menos caso não tem problema nenhum o próximo passo a gente vai ter que fazer o que vai ter que escolher um apoio né ou melhor um apoio não um nó e nesse nó aplicar o equilíbrio do ponto então a soma de horizontais igual a zero soma de verticais igual a zero soma de verticais igual a zero então aqui segundo passo seria a resolução de cada um dos nós então eu vou escolher o nó de que maneira procurar um nó em que eu tenha no máximo duas incógnitas para poder resolver é no caso o que eu vou poder fazer aqui é o seguinte eu vou escolher aqui o nó a para resolver tá então no nó a nós temos ali ó eu vou desenhar a barra a que vai de a até d tô chamando aqui de força f a d depois eu vou ter uma barra que vai de a até b tô chamando aqui de f a b tem uma reação a x que tá apontando ali para a direita então tô transpondo aqui todas as forças aponto para a direita e aqui eu vou ter um ângulo tô chamando de teta esse ângulo teta ele tá aqui ó só que a vantagem é a seguinte como eu tenho aí um triângulo pitagórico que é um triângulo 3 4 e a hipotenusa vai ser 5 o que que eu posso fazer aqui ó eu tenho aqui o triângulo que ele é um 3 4 5 o ângulo teta tá aqui eu posso fazer o seguinte como eu vou ter que trabalhar com decomposição das forças eu posso colocar seno de teta e cosseno de teta ao invés de calcular o ângulo porque como eu já vou ter que projetar essas forças mesmo trabalhando com as condições de seno e cosseno vai ficar mais fácil para poder resolver então o seno vai ser o cateto oposto que é 3 e a hipotenusa que é 5 então ele vai ser 3 quintos 0,6 e o cosseno ali vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa que vai dar 0,8 então eu já calculei o seno e o cosseno que eu vou utilizar aqui em cada um dos nós só vou marcar aqui que eu estou resolvendo primeiro o nó A observa que eu marquei ali a força FAD para fora saindo do nó adotei e a força FAB também saindo do nó isso aí foi adotado então aplicando aqui soma das forças horizontais igual a 0 para esse nó AX aponta para a direita o FAB eu adotei para a direita e está no eixo horizontal o FAD ele forma um ângulo com horizontal teta então quando eu for projetar na horizontal ele vai ser a componente cosseno então vai ficar FAD cosseno de teta e aquela vantagem que eu falei de usar seno e cosseno vai aparecer agora aqui eu tenho o valor de AX então vai ser 53,33 vou colocar as quatro casas mais FAB mais o cosseno de teta 0,8 0,8 vezes FAD isso aqui vai ser igual a zero montando ali organizando a equação FAB mais 0,8 FAD é igual a 53,33 como eu tenho duas incógnitas e uma equação só eu não consigo resolver ainda porém eu tenho aqui uma uma condição que eu vou fazer agora a soma das forças verticais então na soma das forças verticais igual a zero eu vou ter que FAD seno de teta que ele vai apontar para cima e não tenho mais nenhuma outra força então com isso nós podemos concluir que FAD ele vai ser zero então com esse valor de FAD substituindo nessa equação a gente vai encontrar o que? ah, esqueci do sinal aqui que é menos 53 porque eu passei ele para o outro lado então ficaria FAB mais 0,8 vezes 0 igual a menos 53.3333 então substituir aí o FAD na equação 1 então substituindo o FAD na equação 1 nós vamos chegar que FAB vai ser igual a menos 53.3333 quilo newtons então nós já encontramos aqui também a força FAB que seria a força dessa barra e a força FAD ela vale zero nós temos aqui uma outra um outro caso que nós vamos analisar que vai ser o nó B eu não vou resolver a treleice inteira eu vou resolver alguns nós apenas tá depois eu deixo o valor de cada um deles aí no link do vídeo na descrição pra vocês poderem conferir quais serão os resultados então aqui no nó B nós temos a força de 10 apontando pra baixo nós temos uma barra aqui que seria a barra BD então FBD nós temos essa barra aqui como eu adotei pra direita esse nó eu vou adotar para a esquerda F A B e a mesma coisa aqui eu vou adotar ele saindo do nó F B C o melhor é você trabalhar sempre dessa forma por quê? aqui você adotou FAB apontando pra direita então a reação que ela vai ter vai ser sentido contrário por isso que eu desenhei aqui apontando pra direita e aqui apontando pra esquerda tá então no nó B nós vamos fazer soma de forças horizontais igual a zero menos FAB apontando para esquerda mais FBC porque aponta para direita então daqui eu vou concluir que FBC vou isolar o FBC ele vai ser igual ao FAB FAB a gente acabou de calcular então FBC ele vai ser igual a menos 53.3333 kilonewtons então com isso nós vamos agora calcular a soma das forças verticais para esse nó B então soma de verticais nós temos o FBD apontando pra cima e o 10 apontando pra baixo então vai ficar FBD menos 10 igual a zero então daqui eu vou concluir que FBD vale 10 kilonewtons então o nó B também está resolvido que é isso eu vou concluir eu vou concluir